Fala aí Menosada, beleza? Aqui é o Kima Bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês notícias a respeito de um MOBA FPS aí Bem, é que chegou agora né, a fase beta É, pois é galera, ele é o Paladins MOBA Ele é o Paladins, não é o Overrath, é o Paladins E esse gamer galera, a beta dele começou hoje né, na China No caso dia 16 pra eles, que é um dia avançado Pra nós é dia 15, mas távamos aí Galera, eu vou deixando um trailer pra vocês, vocês dão uma conferida aí no trailer Pra vocês verem como é que tá o jogo, o jogo tá muito maneiro, tá muito bonito Os gráficos tão realmente, o jogo, personagens também, tá totalmente fiel ao gamer de PC também Não tem nada dizendo, ah, tem um personagem novo, personagem diferente, não Tá fiel ao gamer de PC, quem joga Paladins no PC não vai ter dificuldade em jogar o Paladins MOBA Só que tem um problema galera, o que acontece, o Paladins por enquanto só tá tendo registro no QQ Não está tendo registro no chat, certo E outra coisa também, eu consegui me registrar no QQ Mas não consegui fazer download da APK Por que? Tá parecendo que essa beta é uma beta fechada Eles estão dizendo que a beta tá aberta, mas é uma beta fechada Foi alguns aparelhos que foram selecionados Pra poder participar dessa fase de teste do gamer Certo? Mas em si galera, o jogo tá muito bonito Não tem nem comparação E foi o que eu falei pra vocês Hoje é só notícias E eu fiz uma enquete lá no grupo do Caveirinha Certo? Se vocês querem ou não Que eu traga uma, sei lá Não basta não ser uma série Mas de vez em quando trazer um Trazer ele com um gameplay Com um tutorial Assim que o jogo for lançado oficialmente Eu vou esperar o jogo sair oficialmente Pra aí sim A gente ver se vale a pena Trazer ou não Para o canal Beleza? Galera Antes de finalizar o vídeo Pela notícias aí Eu vou tá dando os créditos Pro Ricardo Veland Ele que Passou, me falou dessas notícias a respeito Ele é um jogador Um player de Paladins Joga direto Né? E ele me falou Ele entrou em contato comigo E falou Pô cara, tá lançando aí Esse game aí Abriu a beta Então Resolvi trazer pra vocês Crédito totalmente Para ele Beleza? Galera Eu tô finalizando aqui Se vocês gostaram desse vídeo Dê like Se inscreva no canal E Fiquem com o último vídeo Da review Do Crossfire Mobile Beleza? Valeu pessoal Fui Tchau 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 Tchau